Se todo final de ano nós temos um dilema, é arroz com passas ou arroz sem passas? Eu sou do time de arroz com passas e eu sempre faço no Natal porque eu adoro! Parte da minha família gosta e parte não gosta. Então o que eu costumo fazer? Parte sem passas e parte com passas. Assim a gente agrada a todos. E você, gosta de arroz com passas? Se você gosta, comenta aqui que eu vou adorar saber. Pra essa versão eu vou fazer um pouco repaginado. Vou usar um pouco de cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra. Vou usar algumas oleaginosas. Vou usar as passas também e vocês vão ver que arroz delicioso vai se tornar. Aqui eu vou começar fazendo um arroz básico. Nem vou explicar porque vocês já viram no primeiro vídeo do canal. Caso você não tenha visto, ó, corre lá pra ver. Eu tenho certeza que você vai ficar expert em arroz. Então é um arroz branco tradicional bem soltinho, bem gostoso, branco. Pode ser feito com arroz integral, sete grãos, arroz negro, arroz vermelho. O arroz que você desejar. Então aqui é a receita minha de arroz branco comum. Que hoje eu vou adicionar um pouquinho do açafrão pra dar um colorido ainda mais especial nesse arroz festivo. Uma colher. Entro com sal. E refogo todos os ingredientes aqui. Entro com a água. E espero ferver. Enquanto meu arroz tá aqui, eu já vou fritar as minhas cebolas. Vou fazer bastante cebola frita pra cobrir o meu arroz e dar um sabor incrível. Uma crocância que vocês vão amar. Então coloco ou no óleo ou no azeite. Cuidado porque a cebola solta bastante água. Quem gosta de cebola caramelizada, é só vocês não colocarem nada. Deixar ela caramelizando naturalmente que o próprio açúcar da cebola carameliza toda ela. Ela demora um pouquinho mais pra fritar por conta da água. Mas podem deixar que já já elas ficam bem douradas. Coloquei uma folhinha de louro que eu acho que dá um sabor super especial ao arroz. E além disso, dizem que nas festas de final de ano, louro é sorte. Olhem só como as cebolas começam a ficar bem fritinhas. Demora um pouquinho. Porque ela solta bastante água. Uns 10, 20 minutinhos. Mas olha só como ela fica linda e depois de fria é super crocante. Aqui em uma panela à parte, enquanto eu estou fazendo o arroz e fazendo a cebola frita, eu vou dar uma torradinha nas minhas castanhas. Então aqui tem um pouquinho de cada. Tem amêndoa, tem avelã, tem macadâmia, castanha de caju, castanha de pará, nozes. Usa aquilo que você mais gosta. Vou deixar só dar uma torradinha pra elevar bem o sabor e os aromas dessas castanhas. Aqui eu já desliguei a minha cebola, porque elas já estão bem fritinhas, bem douradas. Aqui vou entrar com um pouquinho de azeite. E ó, percebam que mesmo depois do fogo desligado, elas continuam fritando. Vou entrar com bastante manteiga, porque eu vou dar uma bela de uma fritada nas minhas uvas pastas. Elas vão hidratar nessa manteiga. E vocês vão ver o sabor surreal que vai ficar. Vou colocar uma pitadinha de sal. Pimenta do reino. Arroz super pronto, cozido. Vou fechar, deixar uns 5 minutinhos ele abafadinho pra tirar todo o vapor dele. Aqui, tudo já super refogado. E as minhas cebolas já fritas. Então, qual é a dica aí pro final do ano? Você pode deixar o seu arroz pronto, desde o dia 24 de manhã, por exemplo, ou do dia 31. E montar, fazer todas as preparações à parte e montar na hora. Eu sugiro que você monte na hora pra ficar quentinho, pra você servir a toda a sua família. Ou, caso você queira, já deixar preparado, você pode dar uma esquentadinha no micro-ondas. Pra isso, eu recomendo colocar um fiozinho de azeite por cima. Umas gotinhas de água. Leva pro micro-ondas e também dá pra esquentar. É óbvio que finalizado na hora fica muito mais gostoso. Coloquei o arroz. Dei uma bela misturada. Ele fica com essa textura mais aglutinada por conta da manteiga, das oleaginosas, das passas. E até servir na mesa, ele já super secou. Vou entrar com a cebola frita, que já está super crocante. Se for um pouquinho de azeite a mais, não tem problema, que vai dar sabor pro meu arroz. E essa cebola você pode usar em farofa, você pode usar em salada. Aonde você quiser, dá um toque aí especial. Coloque cebolas fritas, que as pessoas vão se surpreender. Vou ajustar só um pouquinho de pimenta e vou salpicar umas ervas frescas. E olhem só que arroz lindo, colorido. E super diferente pra você servir nas festas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.